Deixa eu ligar a câmera aqui, não repara o cabelo. Meninos, boa noite. Vamos começar mais uma oficina de matemática. Antes eu quero dar uns recadinhos. Sabe das atividades remotas que nós fazemos toda quarta-feira lá no portal? Sim. Então, a partir de agora vai ter prazo determinado. Vai começar toda quarta-feira às sete horas da noite. E vai ficar liberada pra vocês apenas até domingo 11 e 59. Por quê? Pra o professor ter controle das faltas. Porque essas atividades que contam presença pra vocês. E quem perder, não vai ter como mais fazer. Vai ficar com falta, certo? Então, é importante fazer as atividades nesse período. Entre quarta e domingo, tranquilo? Tranquilo. Mas os alunos que estão aqui, eu não tenho problema contra isso, não. Depois eu vou falar no grupo também. Vamos lá. A aula de hoje, a gente vai falar sobre figuras planas e espaciais. O que são figuras planas e espaciais? Figuras planas são aquelas, meninas, que têm duas dimensões. Comprimento e largura. Por exemplo, o tampo de uma mesa é uma figura plana. Tem comprimento e largura. Agora, figuras espaciais, os sólidos geométricos, são aqueles que possuem três dimensões. Comprimento, largura e altura. Estão vendo a tela do professor? Não vai estar na aula. Aham. Aqui, alguns exemplos de figuras planas que a gente chama de polígnos. O triângulo tem três lados. O quadrado, quatro lados. O pentágono, cinco lados. O hexágono, seis lados. O heptágono, sete lados. O octógono, oito lados. O eneágono, nove lados. O decágono, dez lados. O dodecagono, doze lados. E o icoságono, vinte lados. Todas essas figuras são figuras planas. Elas possuem duas dimensões. 2D. Elas possuem comprimento e largura. Certo? Alguma dúvida até então? Meninos. Alguma dúvida? Não. Os exercícios que vocês vão fazer hoje sobre as figuras planas é mais para vocês olharem uma figura e ver quantos lados que ela tem, qual que é o nome dela, certo? Certo. Agora, vem só dos geométricos. As figuras especiais. As figuras espaciais são figuras em 3D. Tem três dimensões. Comprimento, largura e altura. Os sólidos geométricos são divididos em poliedros e corpos redondos. Os corpos redondos são aqueles que têm a superfície arredondada, o cone, o cilindro e também a esfera. A esfera também é um corpo redondo, a esfera também é um corpo redondo, tem a superfície arredondada, certo? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, meninos? Tranquilo. E eu também tenho os poliedros. O que são os poliedros? São os que não têm as faces arredondadas, não têm curvas, são retos. O exemplo, paralepípedo. Aqui, o paralepípedo, gente, lembra o quê? É uma caixa de sapato. Aí eu pergunto para vocês, quantas faces tem esse paralepípedo? Uma, embaixo aqui escondido, duas, três, quatro, na frente aqui cinco e atrás seis. O paralepípedo é um poliedro de seis faces, certo? Ok. Assim como o cubo. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Alguma dúvida? Não. Aqui o cubo também, ó. O cubo é um paralepípedo que tem seis faces, tem comprimento, tem altura e tem largura, certo? E dentro dos poliedros, a gente tem as pirâmides e tem os prismas. Qual que é a diferença? A pirâmide, ela tem essa ponta aqui, ó. E para classificar uma pirâmide, você classifica de acordo com a sua base. Se a base for um triângulo, pirâmide de base triangular. Se a base for um quadrado, pirâmide de base quadrada. Tranquilo, meninos? Sim. E tem os prismas. Qual que é a diferença do prisma com a pirâmide? O prisma tem duas bases paralelas. Essa base de cima e de baixo são paralelas. E tá vendo que o prisma não tem essa pontinha da pirâmide? Uhum. Só um minutinho, deixa eu ver quem tá entrando. Ninguém vai ligar a câmera hoje, gente. Só um minutinho. Não é possível. Boa noite, Roberta. Boa noite. Vamos lá. Voltando, meninos. Estamos falando sobre figuras planas e figuras espaciais. Figuras planas, duas dimensões. Largura e comprimento. E cada figura tem o seu nome. E o seu nome é dado de acordo com a quantidade de lados. Se é três lados, triângulo. Quatro lados, quadrado. Cinco lados, pentágono. Seis lados, hexágono. Sete lados, heptágono. Oito lados, octógono. Nove lados, eneágonos. Dez lados, decágonos. Doze lados, dodecágono. E vinte lados, icoságono. Tranquilo? Essas são as figuras planas. Eu classifico elas de acordo com os lados. Tranquilo? Sólido geométrico. Dentro do sólido geométrico, que são as figuras em 3D, que tem três dimensões. Comprimento, altura e largura. Eu tenho os poliedros e os corpos redondos. Os corpos redondos são aqueles que têm curvas. As superfícies arredondadas. Que são o cilindro, cone e a esfera. Os poliedros. Eu tenho o paralepípedo, o cubo e outros poliedros também. Mas a gente vai trabalhar com o paralepípedo e o cubo. O paralepípedo lembra uma caixa de sapato. Tem seis faces. São esses faces aqui, ó. Certo? Se você contar tanto as faces que estão à mostra, como as faces que estão escondidas. Tem seis faces. Ele tem comprimento, altura e largura. E dentro dos poliedros, eu também tenho a pirâmide e os prismas. A diferença da pirâmide com prisma. A pirâmide tem essa pontinha. E a classificação, o nome de uma pirâmide, é de acordo com a sua base. Se a base for um triângulo, pirâmide de base triangular. Se a base for um quadrado, pirâmide de base quadrada. Tranquilo, meninos? Tranquilo. Alguma dúvida? Não. Nenhuma dúvida? O professor vai explicar pra vocês onde que vocês vão encontrar os exercícios de hoje. Os exercícios de hoje, super fácil. Estão vendo a tela ainda? Boa noite. Quem acabou de entrar? Boa noite, Sandra. Os exercícios de hoje, tá aqui, ó. Eu vou botar, vou sair daqui, ó. Não é assim, mãe? É pra você tomar banho, vai tomar banho. Não, eu não posso. Olha só, os exercícios de hoje. Não saia da live, que eu tenho que dar outro recado importante, que eu comecei a dar no começo da aula. Cara de trabalho. Grupo. Vocês vão entrar no grupo que vocês estão matriculados. Entrou. Vai procurar matemática e suas tecnologias. E vai descer todos os exercícios e procurar atividade remota do dia 7 do 10 de 2020. Essa daqui, ó, tá vendo? Que é o desenho de um cubo? 7 do 10 de 2020. Tá vendo aqui, ó? Agora tem data final. Só pode realizar ela até domingo, 11 do 10. Depois, não pode mais. Então, fiquem atentos. As atividades agora têm data finais. Depois fica bloqueado. Vão entrar na atividade início. E vai responder, por exemplo, a pergunta. Considere o polígono abaixo. Quantos lados tem esse polígono? Aí vocês vão encontrar os lados. E são 10 questões pra vocês responderem. Essa parte, esses exercícios, são todas... São todos... De marcar. Mas a partir de semana que vem, vem os exercícios te respondendo. Alguma dúvida, meninos? Não, tudo bem. Vou continuar na aula pra terminar. Oi? Falta quantas aulas pra mim terminar a competência de matemática? A de matemática? Não, não, não. Regina, você começou quando? Ah, eu comecei em junho. Regina? Eu vou olhar. Ou agora, em outubro. Quantas aulas vocês tinham que fazer? Nossa, eu acho que 12, 13, eu acho. Se for 12 ou 13, Regina, provavelmente é outubro ou novembro, tá? Mas mais pra frente eu te falo certinho, tá certo? Certo. É que eu tenho que resolver a questão das competências, que tá muito atrasada. Já pode ir fazendo, viu, Regina? Não, então. Eu tô tentando fazer, né? É que tem dia que também a gente chega tão cansada e estressada do serviço, né? Eu entendo, Regina. Já entrei lá, já fiz algumas, só que aí eu ainda tô devendo muito, né? Sim, sim. Na semana que vem eu venho com monitoria das competências. Aí você vai ter um feriadinho aí. Se você não estiver muito cansada, faz. Eu trabalho no feriadinho. Nossa, Regina. Ah, eu entendo. É complicado. Nossa. Mas depois eu vejo direitinho quando você termina pra ficar mais fácil. Certo, então. Meninas, podem sair da live. Muito obrigado pela participação. Os exercícios estão lá e até semana que vem. Até semana que vem. Boa noite. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.